Porque os filmes mudaram também, porque a dublagem antigamente, tem uma coisa que eu sempre falei nessa entrevista de pessoas que querem me matar, que é, tinha o que eu chamo de dublaguês, né? Ah, sim. Que é um idioma que só se fala na dublagem. Sim. São frases, só se fala em dublagem e tal. Antigamente era assim porque os filmes eram falados de uma forma diferente. Exato. E veio a galera do rádio teatro, os pioneiros da dublagem, era o pessoal do rádio. Do rádio. E no rádio tinha uma lei não escrita, vamos dizer assim. Que o rádio lhe ajudou muito a ensinar o brasileiro a falar. Sim. Porque o brasileiro sempre foi um povo muito humilde, com uma percentual de analfabetismo enorme. É. E culturalmente muito, né? É limitado mesmo. Com dificuldade. E as novelas de rádio, os programas de rádio ajudaram muito. Sim. O brasileiro a falar de uma forma melhor. Então tinha-se esse esmero de ter que se falar tudo certo. Então tem essa coisa do deixe-o. Eu ainda peguei isso. Sim, eu também peguei. Fazendo um cara de rua, um malandro. Não, não, não. Você não pode falar deixe-o em paz. Tem que ser deixe-o em paz porque você tem que falar o português correto. Mas esse cara não fala português correto. Exato. Você não podia falar nada com relação a droga? Não, não podia. Palavrão. Não, nada. Você não podia falar a palavra droga. É, exato. Era contrabando. De quê, exatamente? É. Droga. Tráfico é uma coisa. Contrabando é outra. Outra. Não podia falar tráfico, né? Não, e mesmo essa preciosidade de se falar, né? De uma forma. Eu acho que a dublagem, ela soltou muito, né? E acho que com a própria renovação do elenco também, né? Que aí saiu esse pessoal. Historicamente, a primeira geração é bem característica de rádio. A interpretação é radiofônica. E é a galera que veio, falou, vamos fazer dublagem? Vai ter dublagem? Então, chamar o pessoal do rádio. Do rádio. Porque é o pessoal que sabe interpretar com a voz. Com a voz. E que não se mexia. Exatamente. Para não sair no microfone. Exatamente. Mas a tradução de muitos termos vinha da década de 30, cara. Sim. Por causa do rádio. Daí do blaguez. Essa coisa do tira, chamar o policial de tira, era um negócio da década de 30. Que se chamava assim. Se chamava assim. E sabe por quê, né? Porque na ombreira do policial tinha aquelas tirazinhas que era a patente, né? Você ia numa delegacia e o lugar onde descansava o policial era chamado... Chamava de tiragem. Estava lá na porta. Exatamente. Porque tira, então, chamava de tira. Mas só quem chamava de tira era policial, X9 e bandido. Porque era um jargão do meio. Sim. Né? Aí se manteve isso, né? Aí, no final... No final dos anos 60, início dos 70, que ali por 72, as novelas estavam fazendo sucesso com uma interpretação menos radiofônica, menos Glória Magadã e mais Dias Gomes, né? E tal. E ali começou a entrar alguns profissionais que trouxeram o naturalismo para a interpretação. Sim. Que foi a época do Duda Mata, entendeu? O Juraciara, André Filho. E entrou também alguns locutores com vozes poderosas, com Márcio Seixas e tal e tal e coisa. Mas aí a interpretação da dublagem foi acompanhando a variação da interpretação de televisão. Sim. Porque a televisão passou a ser... E os próprios filmes também foram mudando, né? Foram. Você vê um filme dos anos 50, anos 40, eles falavam de um jeito bem assim, né? Pô, vai fazer uma comédia chamada Screwball da década de 30, 40, com o Cary Grant e Catherine Hepburn fazendo... É rápido pra cacete! É, falava de um jeito bem assim, né? Era um jeito americano de se falar, falava de um jeito bem assim, né? Caraca, imagina! Imagina a gente dublando isso em português. Pois é. Então tinha que adaptar e reduzir e era... Acabava tendo o dublês, né? Dublaguez, né? Dublaguez. É que é uma língua que é o... Aí ao longo do tempo... Que frases que só se dizem em um filme dublado. Exato. Agora, a partir da década de 90, que aí já estava, metade da década de 90, já estava na quarta geração de profissionais que entraram, aí a coisa começou a ficar mais naturalista mesmo. A própria dublagem de São Paulo, porque a dublagem de São Paulo ainda era mais careta ainda, porque era a galera do rádio teatro de São Paulo. Sim. Então era uma coisa... O Garcia Neto era aquela verdade que tinha aqueles édores, né? Exato. E tal. E era mais quadradona, né? Sim. A dublagem, mesmo nos anos 80, de São Paulo, era muito mais quadrada. E renovou, cara. Agora a dublagem de São Paulo é pau a pau, né? Naquela época da IC, por exemplo, e é uma frase que eu digo pra todo mundo, que é o seguinte, na dublagem ele não inventa mais nada. Os pioneiros já inventaram tudo. Têm dois camaradas naquela época, irmãos, Olney e Older. Olney e Cazarré. Caraca, bicho, aquilo ali foi uma grande revolução para os atores que faziam animação, porque o que eles fizeram, numa dificuldade tremenda, como era a tecnologia naquela época... Olney e Cazarré fazia o corintiano na escolinha. Isso. Aquele ruivo, porque ele era foda. Muito, muito. Dublava o pica-pau, né? É, e cara, eu vi coisas sensacionais dele. Mas na parte, assim, de quando tinha filmes mais de gangue e tal, era uma coisa mais quadradona. Era uma coisa muito quadrada. Exatamente. E na BKS também tinha um som horroroso, né, cara? Eu lembro que, e falo isso sem o menor problema, Tubarão, por exemplo, o filmaço do Spielberg, os caras em pleno oceano... Aqui! Pega que tu via que era gravado numa sala, né? Sim. Parecia que o cara tava num container de metal, né? Joga a corda! Joga a corda aqui! Ah, meu Deus do céu! Eu acho que a gente passou... A gente passou por várias modificações, né? Sim, sim. Na dublagem tecnológica, interpretativa... Isso é um privilégio muito grande. Isso é um privilégio muito grande. É como outro dia eu disse pro Márcio... Outro dia, já tem anos. Eu disse pro Márcio Simões que a gente, na dublagem, a gente tá sempre se modificando por causa de tecnologia. E ela vai mudando por causa de tecnologia. A gente tá sempre numa enorme fase de transição. Sim. Né? Desde a década de 70, a gente tá sempre numa fase enorme de transição. É, que fica durante um tempo, né? Daqui a pouco, muda, né? Muda. E a gente tem que se adaptar. Quem não se adapta, para de trabalhar ou não é mais chamado e tal. E a gente tem que se adaptar. O Damata e o André foram pessoas que vieram do rádio e que, até então, trabalhavam daquela forma radiofônica, né? Imperiosa de interpretação. Mas foram se adaptando. Foram se adaptando e entraram na coisa mais naturalista. O Damata, ele foi a Tormirim. Olha só. Na Rádio Nacional, cara. Olha só. A Tormirim. Grande figura. Aliás, tem o que tem de a Tormirim na dublagem também, né? É verdade. O Nelson Machado foi a Tormirim. Foi, foi. O Celton, né? O Celton. Eu cheguei a trabalhar humildemente com algumas coisas com o Celton e eu ficava assim, maravilhado. É. Porque o Filha da Mãe... Celton era foda. Filha da Mãe, dublava até de costa o Filha da Mãe. É. E criança, ele era muito prodígio. Na dublagem, ele era... Nossa. Muito prodígio mesmo. Música